Procurado pela polícia desde 2014, Jerry Adriano de Lima Barros, de 43 anos, morador no distrito de Potunduva, foi preso no começo da noite da última quinta-feira, dia 27 de fevereiro, durante uma blitz da polícia militar em bares do distrito. Seguindo os cabos Cavalcante e Oliveira, Jerry tinha contra ele um mandato de prisão expedido pelo Departamento Estadual de Execução Criminal, que decretou a prisão dele em razão da condenação como um incurso no crime de tentativa de homicídio ocorrido em 2014 no interior de um bar em Potunduva. À época, ele feriu um homem a facadas que foi socorrido e sobreviveu. Ele fugiu e era procurado pela polícia com mandato de prisão expedido, com pena a cumprir de três anos e nove meses, inicialmente em regime fechado. Segundo a versão dos policiais, durante a blitz, realizada em bares em Potunduva, Jerry foi abordado. Ao consultar o banco de dados, o nome dele apareceu como procurado. Além da tentativa de homicídio que gerou a condenação, ele ainda conta com passagens por porte de arma em 2012 e violência doméstica em 2019. Apresentado no plantão na Central de Polícia Judiciária, confirmado o mandado, ele foi recolhido à carceragem e, depois dos exames médicos no Instituto Médico Legal, foi transferido para o presídio em Havaí e está à disposição da Justiça. A CIDADE NO BRASIL